Como é que não tem uma forma de ligar pelo infanto? Porra, isso é uma impressão de porra. Não, porra. Não, porra. Tem uns caras que falam, ah, porra, mas porra. E aí, pá, com a cara no chão. Ele gosta. Porra, tudo bem. Sério? Eu não imaginava contigo. Mas não, não? Porra. Já tinha...